Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre melhores e piores e hoje vamos falar sobre produtos da Elf. Eu tenho estado a fazer alguns destes vídeos sobre produtos melhores e piores de cada marca, basicamente eu reúno todos os produtos que eu tenho da marca, obviamente que eu não tenho tudo de nenhuma marca, mas pronto, de algumas marcas que eu tenho uma quantidade bastante aceitável lá para falar de muitos produtos ao mesmo tempo e dou-vos uma review geral de cada produto que eu tenho e digo quais é que são os que eu acho que são melhores dos que eu tenho e os que são piores. De algum modo para vos poder também aconselhar a comprar o melhor da marca. E portanto, o vídeo de hoje vai ser Elf melhores e piores, vamos começar. Ora bem, antes de mais quero dizer onde é que se pode comprar Elf, estamos a falar obviamente de Portugal. Há uns anos atrás era muito mais fácil comprar Elf e aliás quase todos os produtos que eu tenho da Elf, que são até bastantes, são comprados quando a Elf tinha um site no UK, que ainda tem, mas é diferente, tinha um site no UK que era elfcosmetics.co.uk e fazia uma distribuição para Portugal, não cobrava coisas, alfandegárias, nada, não havia nenhum desses problemas. Neste momento que eu saiba, se souberem mais alguma maneira fácil, digam-lhe por favor, partilhem aí embaixo nos comentários para nos ajudarmos uns aos outros, que eu saiba, há obviamente o site oficial deles, o elfcosmetics.co.uk, não, não é .co.uk, é .com, é o oficial que é dos Estados Unidos, cujo quadro eu não encomendo desse site, porque os preços de distribuição e de envio para Portugal são absurdamente altos. Há o iHerb, que é um site mais uma vez dos Estados Unidos, mas cujos custos são um bocadinho mais reduzidos para enviar para Portugal, às vezes mando devido ao iHerb, e o Beauty Joint, que é semelhante, com custos mais curtos. Agora, cuidado ao mandar enviar estes sites, porque mais uma vez, são sites cujos produtos vêm dos Estados Unidos. Portanto, ter atenção às coisas das alfangas, que eu saiba, são estes os sites que têm para já. Eu já ouvi dizer que a Elf vai para o UK, portanto, para lojas físicas muito em breve, não sei se é boots ou super drug. Se for assim, é mais fácil, porque os sites deles distribuem para a Europa. No entanto, para já, isto é o que temos. Vou se calhar começar com os pincéis, é o mais fácil de começar. E eu tenho 5 pincéis da Elf, os pincéis que eu tenho, gosto de todos muito, tenho o blush brush, que é assim, que é o mais recente, que eu comprei há pouco tempo, que é assim, tipo, achatado, e eu gosto muito. Para uma aplicação de blush muito difusa, para aplicar blush assim, mais forte, era melhor um angular, mas este eu gosto muito para uma aplicação de blush difusa. Os pincéis são muito bons. Este é o Stipple Brush, eles também têm o Small Stipple Brush, que é um pincel muito famoso deles, que eu não tenho. Este Stipple Brush eu realmente não uso muito, mas eu, pessoalmente, não uso muito estes tipos de dual fiber brushes. Portanto, estes pincéis com duas fibras, sejam pequenos ou grandes, eu raramente os uso. Não é um mau pincel, mas eu é que realmente não uso muito. Para quem gosta, é bom, e o pequeno, acho que então ainda é melhor, porque tem uma fama gigantesca. Depois temos um que eu amo profundamente, que é dos meus pincéis favoritos de sempre, que é o Elf Flawless Concealer Brush, e é assim. E isto para mim, para concealer, não dá, porque tem um pelo muito... Não dá mesmo para concealer, não é natural, é tipo sintético, é mesmo um pelo que eu vejo mais adequado para pó. E para o que eu gosto muito de usar este pincel, e uso tanto em mim como em clientes, amo profundamente, é para fixar o corretor com o pó. Portanto, o corretor já lá está aplicado, e com este pincel, como é preciso e tem um tamanho perfeito, para fixar o pó, o concealer com o pó, acho que é incrível. E daí, por fim, o Elf Fan Brush, que é este aqui, que é um daqueles pincéis tipo vassourinha. Não é dos meus favoritos, eu gosto de um pincel vassourinha que seja mais denso e mais richo, e este é muito... Não sei se dá para ver, é muito soft e muito loose, não tem pelos muito densos, e acaba por ser pouco richo, portanto, basta fazer assim, e ele move muito. Não é um mau produto, não é um mau produto, não é um mau pincel para... Pronto, em termos de vassourinha, de pincel vassourinha, mas não é dos meus favoritos de vassourinha. Não é mau, mas também não é incrível. Passando para bases, eu tenho um primer único e exclusivamente. Este é um dos primeiros que eles tiveram, que é o Mineral Face Primer, e tem assim esta embalagem. Temos de embalagem, eu não sei como é que eles conseguem fazer a embalagem tão bonita e tão ergonómica e... Uma embalagem cara, eu até atrevo-me a dizer, por um preço tão em baixo, tão em baixo, tão baixo, digo. É uma embalagem excelente, com tampa, com pump, daqueles de vidro, aquele produto que vai subindo, é incrível. Isto, como vos digo, são preços muito, muito baixos. Este diz que preenche as linhas e cria um acabamento avoludado e perfeito. E realmente é mesmo isso que ele faz. É um género... Eu sei que eles agora já têm primers especificamente só para poros, mas eu sinto que este faz isso na perfeição. Este faz-me lembrar muito um produto tipo Maybelline Baby Skin ou Pore Fashion or the Benefit. Faz o mesmo efeito, mas com um bocadinho de textura mais silicone. É mesmo um gel meio silicone transparente que sai, mas ela senta muito bem na pele, faz realmente com que a base dure mais tempo e deixa aquele aspecto avoludado. Para quem não gosta da textura meio silicone, é basicamente silicone, mas eu gosto muito do efeito que ele dá. É muito, muito bom. E depois como base, também só tenho uma... Lá está, eles têm muito mais bases hoje em dia e eu só tenho esta, mas esta eu adoro, adoro, adoro. E eu aconselho... Aliás, todos os produtos que eu tenho aqui, aliás, tudo o que eu tenho na cara é Elf, ok? As únicas coisas que eu tenho na cara que não são Elf é máscara de pestanas e o concealer, que eu não tenho nenhum da Elf. O resto é tudo Elf. E portanto, obviamente que o primer eu tenho na cara, esta base eu tenho na cara e esta base é um dos meus produtos favoritos. Esta é a Elf Acne Fighting Foundation com ácido salicílico, Witch Hazel, Comfor, ou Comfor, Tea Tree, portanto árvore de chá, e aloe vera. É muito, muito, muito boa. É de, pronto, de espremeira, mas está ótimo para mim, porque é uma base... Eu acho que esta base custa para aí uns 5€. É inacreditável. E é incrível para pelas aliasas. Acho que isto para pelas secas não dá, ok? Isto só tem ingredientes que basicamente vão secar a pele. Portanto, pelas secas mantenham-se longe. Acho que só com o primer muito hidratante é que isto funcionará numa pele seca. Óbvio que vai funcionar. Mas acho que mais com o primer hidratante, porque o Tea Tree vai secar a pele, o ácido salicílico também, portanto são tudo ingredientes que não vão ajudar muito na pele seca. Para a pele oleosa são ótimas. Supostamente isto ajuda a uma pele acneica, portanto é uma base suitable para pele acneica. Não sei até que ponto é que funciona bem com a pele acneica, porque a minha pele não é acneica, é oleosa, mas não é acneica. Mas em termos de performance da base, eu adoro. É o que eu tenho obviamente na cara. Tem uma cobertura média alta a total, ok? Ela tem muita, muita cobertura. Fica com um aspecto super avuldado, super perfeito. Parece que quase que apaga os poros e tem uma duração incrível. Eu adoro. Para além disso, ficar oleosa com esta base não é fácil, o que é ótimo para mim, que tenho a pele muito oleosa. Esta é uma base que eu aconselho vivamente e quem quer, quem tem uma pele mais oleosa e quem quer uma base assim a um preço mais amigável, porque é mesmo muito amigável. Acho que mesmo no Shites Beauty Joint, iHerb, etc., não passa muito dos 5€. E é incrível. Tenho também um spray fixador que está mesmo a dar as últimas. Não sei se está a dar para ver. Este é o Elf Makeup Mist & Set com aloe, green tea, cucumber and vitamins A, C and E. Portanto, é um... Tipo um fixe plus, mas muito mais pequenino. Este tem 60 ml, também o preço é muito mais pequeno. E tem um monte de ingredientes ótimos para a pele. Supostamente faz com que a pele fique com um aspecto mais do e mais bonito e que a maquilhagem dure mais tempo. Ele é ótimo, realmente. Ele faz-me lembrar muito o fixe plus, deixa a pele realmente com um aspecto mais do e e se tivermos a pele um bocado empoeirada, ele tira um bocado esse aspecto empoeirado. E eu amo, 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 amo. Já para não falar que o preço é ótimo. O cheiro também é bom. O cheiro acha verde e a aloe vera. Coisas verdes. O cheiro acha coisas verdes. A única coisa que eu me tenho para queixar é do spray disto. O spray disto não vale nada. É tipo... Mas é tipo um spray meio tipo... Que saem tipo 3 gotas e vão para a cara. Em termos de spray eles podiam realmente... Se calhar já mudaram e já é melhor porque o meu já tem algum tempo, mas... O spray não é dos melhores, honestamente. Se conseguirem mudar a parte do spray mudem, mas em termos de performance é muito, muito bom. Ora, de seguida, não tenho corretores, como já vos disse, mas tenho pós. Este é o mais recente. Eu já falei dele. Até falei dos meus favoritos do mês de maio. Este é o Elf Under Eye Setting Powder. É um pósinho muito pequenino. Um quadradinho muito minúsculo, mas é um pó incrível. Que eu já falei. Que vocês, obviamente, se viram o favorito do mês, sabem já o que é que eu acho do pó. É incrível. É muito pequenino, mas é muito, muito, muito fininho. Especificamente para fixar a zona de baixo dos olhos. E ele deixa tudo muito bem fixado, mas sem aquele aspecto empoeirado que os póstulos às vezes deixam debaixo dos olhos. Não vinca nas rugas. Não fica com aquele aspecto muito a mate. É ótimo. Adoro. Embora seja muito pequenino, isto comece só para usar debaixo dos olhos. Ele dura séculos. Este é o Sheer. Ele tem pequenas partículas de glitter. Muito pequeninas, muito pequeninas, mas não se vê. Nem de perto se vê. É mesmo uma coisa... Parece que é só para dar uma certa iluminação à zona de baixo dos olhos. E realmente ele não deixa a zona mate, mate. Deixa a zona com aspecto natural e eu creio que seja por causa disso. E depois também tenho este ELF Perfect Finish HD Powder. Eu também já tive o solto. O HD Powder Clear Loose que eu gostava muito. Que já acabou. Tive e já acabou há muito tempo. Também era ótimo. É um daqueles pós-soltos que eu não aconselho. No entanto, ele é muito fininho também. Muito fininho. Mas eu não aconselho a fazer baking com ele porque ele é mesmo muito mate. Ok? É bom para fixar a pele, mas para baking não acho dos melhores. No entanto, agora mais recentemente decidi comprar este que é o Perfect HD Powder. Mas em vez de ser solto, é em compacto. E é assim. Um pó perfeitamente natural. Depois tem um espelho. E quando se abre tem uma esponja. É o que eu vos digo. A embalagem deles é incrível. O packaging deles é muito bom para o preço que se paga. Anyway, este pó é ótimo. Mais uma vez, muito transparente. Não tem qualquer tipo de cor. Não vos deixa estupidamente mates. Mas seca. Fixa bem a pele. É um pó ótimo. Gosto muito, muito, muito. E ainda tenho aqui alguns produtos de cara. De cara eu tenho bastantes produtos, ok? Portanto, vamos falar primeiro deste Elf Blush. Que não é um blush. É um iluminador. Que eu já falei também antes aqui no canal. Muitos destes produtos já apareceram aqui no canal muitas vezes. Mas pronto. Agora, este é o Blush no tom Gotta Glow. E em termos de embalagem parece imenso os produtos da Nars. Aliás, quase todos estes da Gama Studio Line deles faz muito lembrar o packaging da Nars. Muito, muito semelhante. Este é no tom Gotta Glow. E quem conhece o highlighter da Nars chamado Albatross sabe que eles são exatamente iguais. Exatamente iguais. E no vídeo de duplos que eu já fiz, que até vou linkar aqui se quiserem dar uma vista de hoje. Aparecem lá muitos produtos da Elf e este especificamente aparece porque é exatamente igual ao Albatross. É um iluminador super refletivo, super bonito. Que parece branco, mas depois fica com um reflexo dourado muito bonito. Este também tem um blush da mesma gama. Pronto, porque supostamente aquele é um iluminador, mas é chamado de blush. Tenho mais um que é mesmo um blush. Este tem no tom Candid Coral. Que é um tom lindíssimo. É mesmo basicamente um coral. Tem pequenas partículas de glitter dourado, mas são muito fininhas. Mas não é tipo Nars Orgasm. O Orgasm, por exemplo, tem aqui um que tem o duplo do Orgasm. O Orgasm é um bocadinho diferente. Este é mais coral, ok? O Orgasm é mais assim, ok? É mais... Se calhar eles parecem iguais daí, mas não são. O Orgasm é mais rosa com glitter dourado. Este é mesmo um coral alaranjado com purpurinas douradas. Muito bonito. Eu este gosto muito e acho que as purpurinas não são exageradas e fica muito bonito com um blush de verão. Muito, muito bonito. E depois lá está, como já vos mostrei, tem este duo que é imitar mais uma vez produtos da Nars. Este é o Contouring Blush and Bronzer. Este é no tom Saint Lucia. Não dê isto nada, mas eu sei que é o Saint Lucia, que este é super popular. Lá está, é imitar produtos da Nars. De um lado tem um blush a imitar o Nars Orgasm. Pink, coralado, mas mais pink com partículas douradas. E do lado de lá tem um bronzer a imitar o Laguna, com também partículas douradas. Eu diria que o blush é muito semelhante ao Nars Orgasm. Eu não gosto de nenhum dos dois, porque eu acho que as partículas de glitter de ambos são muito fortes, são muito rígidas. É o que eu tenho nas bochechas, por acaso, por hoje. Eu particularmente deste não gosto muito. Pessoalmente não gosto de ver como me fica, mas pronto, é o que eu tenho nas bochechas. O bronzer é que eu diria que é um bocadinho já mais diferente do Laguna. Este tem muito mais glitter do que o Laguna tem. O Laguna tem, tipo, um ligeiro chino dourado que quase não se vê. E este já tem partículas mesmo de glitter um bocado mais grossas. Em termos de cor está muito semelhante. E eu até posso pôr aqui o Nars Orgasm ao lado para vocês verem, se eu o encontrar. Exato, está aqui, pronto. Eu até posso pôr o Nars Orgasm ao lado para vocês verem como eles são muito semelhantes. Só que aqui realmente a diferença é mesmo as partículas de glitter. Estão a ver? A cor é muito semelhante. Só que este tem muito mais, este aqui tem muito mais glitter do que o Nars Orgasm. O Nars Orgasm, na própria embalagem, não se consegue ver o glitter quase. E neste vê-se mesmo, literalmente, partículas de glitter muito grossas. Em termos de cor é muito semelhante, mas tem mais glitter e, portanto, eu não gosto de tanto, obviamente. Acho que não tem, neste aspecto, em termos de cor é muito semelhante, mas não tem comparação em termos de performance. Mas pronto, é uma boa, é uma boa, é um bom produto para quem quiser, se calhar, experimentar estes dois produtos tão icónicos e não gastar uma pipa de massa. Porque os da Nars são uma pipa de massa. Depois também tem o Elf Golden Bronzer, que mais uma vez não é um bronzer, na minha opinião. Este é no tom golden, eles têm vários tons e basicamente é assim, um bronzer com 4 tons, ok? E isto não fica um bronzer, isto fica um iluminador muito bonito, muito subtil, dourado. Se misturarmos todos os tons, é o que eu tenho nas minhas maçãs do rosto. Estão a ver aqui? Isto é isto. Eu basicamente ganhei um pincel, misturei os 3 tons e ele vem cá parar porque ele é super iluminador. Todos estes tons são purpurinados, portanto, não têm partículas muito espessas, mas eles são todos purpurinados e, portanto, isto com bronzer, na minha opinião, não dá, ok? E como ele é bastante claro, parece que é um bocado escuro, mas ele não... em termos de pigmento não fica tão escuro quanto parece. Fica muito... é muito bonito. E é um daqueles iluminadores, para quem não gosta de um iluminador, muito forte, porque ele fica muito suave na pele. Óbvio, como eu estou um bocadinho mais intenso, porque eu apliquei duas camadas, mas ele é muito bonito como iluminador. Como bronzer, eu não aconselho. É muito, muito iluminador para ser um bronzer. Pois, para finalizar a cara, espero que este vídeo não fique chegando, mas eu acho que vai ficar. Tenho um ELF, que já não tem o nome, qualquer coisa stick, e este é no tom Spotlight. Basicamente é um iluminador em creme, tipo em stick. Também é imitar, em termos de embalagem aqui, está muito cheap, está mesmo podre, porque é mesmo plástico barato. Anyways, é um bocado imitar aqueles sticks da NARS também, parece-me a mim, eu estou para aqui a jogar imenso, imenso, mas parece-me um bocado que é imitar aqueles sticks da NARS, de iluminador também. E, bem, este aspecto eles não conseguiram. Eu este aqui usei duas ou três vezes e não gostei, porque ele não é minimamente iluminador. Faz muito, muito pouco e é... Ai, não sei, deixa um aspecto muito ressequido na pele, não sei explicar. E ele, em vez de ser iluminador, fica tipo esbranquiçado, não sei se estão a ver aqui. Não fica muito iluminador, fica tipo só esbranquiçado. Isto nas bochechas fica feio. Eu, pessoalmente, deste não gosto, é um daqueles produtos que eu não aconselho mesmo de todo. A fórmula é um bocado seca, espessa, não é mesmo um produto bom. Depois temos os ELF Baked Blushes, e estes são mega famosos. No entanto, eu acho que eles deviam ser mega famosos, era ou como blush toppers, portanto, para pôr por cima de um blush, para deixar o blush mais iluminador, ou para serem utilizados joazinhos como iluminadores. Pelo menos estes tons, ok? Se bem que eu tenho ideia que toda a linha destes Baked Blushes são todos mega perolados, como estes dois que eu tenho. Eu tenho o tom Diamonds, Pink Diamonds, que é este, que é um dos mais famosos até. Depois há o Moonlight Pearls, que é um que eu quero há anos, que é um esbranquiçado, dourado. Esse é mesmo só iluminador, mas esse eu nunca consegui comprar porque ele está sempre escutado. Se conseguirem, agarrem. Este Pink Diamonds também é muito famoso e é assim. Como vos digo, ele é muito iluminador, espero que dê para perceber daí, mas acho que dá. É tão iluminador. Isto só como blush não dá, vocês vão ficar com a bochecha metalizada. Não dá. Ou então apliquei só como iluminador de cor de rosa, porque ele é muito, muito bonito. Estes produtos baked são todos super iluminadores, estão a ver? São incríveis. Muito pigmentados, muito, muito bonitos. E ele fica mesmo muito bonito, mesmo só como iluminador, porque ele tem assim um ligeiro tinte rosa. É muito, muito bonito, mas lá está. Só como blush não dá. Este é um bocadinho mais escuro. Não tem aqui o nome, mas eu vou tentar descobrir. É um bocadinho mais escuro, já tem assim uns tons mais fuchsia escuros, mas é a mesma história. Também super iluminador e para mim não dava como... Não dava como só como blush. Ele tem mesmo que ser ou um topper ou só um iluminador. Ora de seguida, vamos falar de produtos de olhos. Tenho aqui alguns. O primeiro quero falar de... Quero primeiro falar de primers, aliás. Este é o Elf Mineral Eyeshadow Primer, que há uns anos era super famoso por ser muito comparável ao da Urban Decay, o Primer Potion, que foi dos primeiros a aparecer. Eu acho bom, acho muito bom, aliás. Muito bom. Mas, mais uma vez, para mim não dá, porque eu sou extremamente oleosa das minhas pálpebras e comigo só há um, só há mesmo um que funciona sempre. Que eu não vou estar a repetir, porque o vídeo não é sobre a Nars, é sobre a Elf. É muito bom. Quem tem as pálpebras pouco oleosas ou normais, ele é ótimo para a longa duração. Este também tem o Elf Glitter Primer, que é assim em tubo. Este é também... Faz-me lembrar também o da Too Faced, o Glitter Glue. É o mesmo género de produto. É ótimo. Este aqui foi tipo 2 euros ou 1 euro e é incrível como glitter primer. É só aplicar antes de pôr glitter na pálpebra, depois pôr glitter por cima e ele agarra super bem a esta cola, entre aspas, de glitter. Depois, em termos de sombra, tenho uma das single, portanto, assim, são as single da Studio Line, mais uma vez faz lembrar imenso o packaging da Nars. Só tenho uma, este é no tom... Porquê que eu não tenho os tons de nada? Eu devo ter apagado. Eu sei que é qualquer coisa coffee, ou se calhar estou a errar, mas acho que sim. Pronto, basicamente é um tom tipo café, purpurinado, muito, muito bonito. Estas sombras são ótimas, um bocado empoeiradas, sim. Como quase todos os produtos deles são um bocado empoeirados, não são assim mega cremosos, porque eles geralmente tocam-se nele e saltam logo um monte de pó. Mas estamos a falar de produtos que são incríveis em termos de performance, que são pigmentados e que duram imenso tempo e que são um preço inacreditável. Portanto, estas eu acho ótimas. Hoje também tenho um smudge pot, que já nem diz nada, isto já nem diz para casa, é mentira, diz aqui, elf smudge pot. E este é no tom cruising chic, e é mais uma vez um tom bronze. Ótimas. Este é um bronze metalizado lindíssimo, e adoro a duração destes. Este é daqueles produtos que eu vos digo, mesmo que tenham a pele das pálpebras muito oleosa, vocês conseguem usar isto o dia todo e não, tipo, borrar ou não ficar todo numa linha. Este é dos poucos paint pots, ok, ó, paint pots. Paint pot é da MAC, mas é dos poucos produtos em creme pot de sombras que eu consigo usar sem a eyeshadow primer em baixo. Eu posso pôr isto de manhã, espalho bem, ponho mesmo com o dedo e depois espalho um bocadinho com o pincel e fica o dia todo e não, ele fixa mesmo e não esborrata. É ótimo em termos de duração. Eu nem sei como é que eles conseguiam fazer uma coisa assim, porque é tão creamy, quando se toca no produto é tão cremoso que eu fico-me a perguntar como é que ele consegue secar tanto e ficar tão fixo o dia todo. Mas acho ótimo. Estes aqui são mesmo ótimos. Não sei por acaso se eles ainda fazem estes produtos, mas se ainda fizeram a soma de spots, estes são mesmo para agarrar. Tenho um dos meus produtos preferidos da Elf, que eu já falei também aqui no canal várias vezes. foi um produto que foi descontinuado. Eu sei que no iHerb eles ainda tinham pelo menos duas ou três cores e estava em clearance, portanto estavam a fazer tipo liquidação total para irem todos, porque é um produto que vai ser descontinuante. Estes são... Eu não percebo porquê que estão a descontinuar isto, a sério. Eu não sei se não teve... não teve aderência, não sei o que é que foi. Eu adoro estes produtos e não percebo porquê que vão descontinuar. Se conseguirem agarrar, seja no Elf, no iHerb, ou no Beauty Joint, ou o que for, agarrem-me porque são muito bons. Eu lembro-me que isto custava tipo um euro e tal. É tipo inacreditável. Estas são as Elf Lose Eyeshadows, portanto são sombras soltas. Mineral Lose Eyeshadow, exatamente. E são basicamente, tipo, faz lembrar imenso um pigmento, mesmo em termos de performance. É tipo um género de uma sombra solta, extremamente metalizadas, todas, incríveis, pigmentadas, lindas. E isto pode-se aplicar ou com uma glitter glue, ou molhar o pincel com um fixe plus e aplicar e fica extremamente metalizado. Enfim, para finalizar os olhos, tenho um eyeliner, que já não diz nada. Este é o Elf Liquid Eyeliner, no tom black, e é ótimo. E tem um pincel super fino e preciso, e é mesmo muito bom. Enfim, tenho um brow pencil, que este também é um dos produtos mais recentes que eu tenho. Este é o Elf Brow Pencil, e o meu é no tom taupe, que é normalmente um dos tons que eu uso. É tipo castanhos claros, ou loiros muito escuros. Porque as minhas sobrancelhas não são muito escuras. De um lado tem uma ponta, uma spoolie, portanto, um escovilhão para escovar. E do outro lado tem um, tipo, lápis retrátil, mais fininho. Se bem que este não é tão fininho. Eu este, por acaso, não sou a maior fã. Não gosto muito da fórmula. Acho que é demasiado cremosa e demasiado escorregadia. Não fixa bem nas sobrancelhas. A cor não é má, mas sinto que precisava de ser... Primeiro o pincel... O pincel... A ponta precisava de ser um bocadinho mais fina, porque ela vem muito fina, mas depois fica assim mais redonda e fica um bocado grossa demais para o meu gosto. E depois a fórmula, acho que é muito macia. Muito slippery, escorrega-me demasiado e não fixa muito bem. Na minha opinião, devia ter um bocadinho de mais cera para agarrar mais à pele ou ao píl. Enfim, temos produtos de lábios e eu aqui já tenho muito poucos. Já tive vários produtos de lábios da Elf anteriormente. Já tive os batons da linha Normal, já tive batons da linha Mineral, já tive o esfoliante, que há um esfoliante que vem tipo... Parece um batom e depois é um esfoliante. O esfoliante é bom. Os batons... Eu dei todos porque realmente não... Não eram maus, mas também não me identificava com eles. Os Mineral são os melhorzinhos. No entanto, neste momento só tenho mesmo os que eu mais gostei, que eu já tive. Isso incluindo um gloss, que eu... Lá está. Vocês sabem que não são muito glosses, mas este é muito bom. Este é o Elf Hyper Shine Gloss e é assim, basicamente, de um lado tem uma pontinha tipo pincel mesmo e depois nós fazemos tipo twist, rodamos isto e o produto vai assim. Muito, muito confortável, muito brilhante e cheira super bem. Estes são muito bons. Este é no tom Flirt, que é tipo um rosinha coral. E depois tenho três destes que eu gosto muito que são os Matte Lake Color. Estes são produtos que eu gosto bastante. Eu tenho dois da embalagem antiga e tenho um da embalagem mais recente. A minha embalagem antiga era assim um bocadinho mais fina e dizia Elf Matte Lip Color e a nova diz só Elf. Pronto. Isto é um dos novos e é um bocadinho mais grosso. Tem três cores, lá está. Tenho o vermelho que é o Rich Red, que é assim retrátil e depois tipo é basicamente um lápis para pintar, que é ótimo porque o facto de ele ser assim em lápis dá para não usar um delineador de lábios. Dá para usar isto como um lápis e com um batom em cima que é ótimo. É ótimo para ter na carteira e numa ponta, nas pontas eles têm tipo coisa para afiar se quiserem para ficar mais bicudo, para ser mais preciso e para desenhar a linha dos lábios mais preciso. Eu acho isso genial. Depois tenho o tom que eu acho que se chama Natural, já não tenho o nome, mas eu acho que isto se chama Natural, que é mesmo um rosinha natural, muito bonito, muito nude. Isto é mesmo um rosa nude lindíssimo. E o mais recente que eu tenho é o que eu... aliás, eu nos meus lábios tenho misturado, por acaso, tenho misturado o rosinha nude e este aqui. E este é o tom Berry Sorbet que é um rosa berry cereja bem escuro, muito pigmentado. Tem a precisão de um lápis e de um batom, mas com o acabamento matte. Como veem, tem o acabamento matte, é muito confortável, é um matte last act, se vocês comerem ou derem um beijo na mão, vai transferir e eventualmente vai desvendecer. Não é um daqueles mattes que agarra ao lábio e parece que entra no lábio. Não, este é um daqueles mattes que está a 100% do lábio, daí também se calhar ele ser mais confortável, mas a mim não me incomoda o preço deles e o facto de ter que aplicar várias vezes, porque lá está. Como ele sai com bastante facilidade, também é fácil depois reaplicar tudo de novo, porque não ficaram lá bocados e não vai ficar seco e não vai ficar com bocados. Não vai acumular bocados. É muito, muito bom, eu gosto muito, 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 muito. São de longa duração, óbvio que se comerem vão desaparecer um bocado, mas se não comerem só falarem, eles não saem, ponto final. E pronto, é isto do vídeo, espero que tenham gostado, espero que o vídeo não tenha focado demasiado longo, espero ter-vos ajudado aqui a escolher alguns produtos bons da Elf e se tem algum produto que eu não tenho e que acham que é inacreditável e que poderia mudar a minha vida, digam-me nos comentários aí em baixo que eu estou sempre um ano para descobrir coisas novas e boas. Espero ter ajudado, eu sei que, pronto, apesar de serem bastantes produtos, há muito mais da marca que eu não pude falar, mas pronto, espero que pelo menos com estes eu tenha ajudado alguma coisa, espero que tenham gostado, não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo.